E aí, Cris! O que é isso aí, Doutor? A gente tá no mesmo time, só que quase não se fala como você tá. É verdade. Hoje você não tá com seu amigo Pucco, hoje tá todo mundo sumido e eu queria ver você uma parada, mano. É que os cara... Então, os cara sumiu. O Inem vai de nossa base, ele roubou algumas coisas, porém ele não só roubou, tá ligado? Ele roubou e me ajudou a derrotar alguns bosses. Ué, então ele foi bonzinho? É, tipo, ele me ajudou a derrotar alguns bosses, só que ele falou pra mim que tem um custo. E esse custo foi de levar alguns baús. Porém, ele não levou todos os baús, eu consegui esconder mais algumas Shunkers aqui, tá ligado? Maneiro, maneiro, mas eu sou crazy. Mano, eu tenho muita coisa pra falar pra você. Primeiro, eu tenho um Yami. Tem Yami. E eu pretendo arrumar a Gura. E outra, eu tenho, tipo, 5 baús de ouro, 6 de diamante e 4 de esmeralda. Eu tenho muito baú e eu pretendo pegar pelo menos uma Gura pra juntar meu Yami com Gura. Ah, e tem um porém. Eu quero falar depois com você sobre uma troca, mano. Certo. Você tem fragmento ou haki? Cara, tenho 21. Preciso de 2. Consegue me arrumar 2? Consigo arrumar 2, mas antes de só fazer uma parada aqui. Aham. Cara, eu não abro minhas Luck Blocks faz muito tempo. Acho que eu vou parar um pouco e abrir as Luck Blocks, véi. É, então, olha aqui, ó. Já toma aqui a 2, né? É a 2 que tu precisa? É, eu preciso de 2 fragmentos haki. Ô, valeu, mano. E eu consegui fazer duas coisas hoje. Primeiro, se liga no braço do pai. Toma! Ah, agora você ficou daquele jeitão. Daquele jeitão e agora também de haki do observação avançada, né, papai? 200 de vida na minha conta. Ah, GG, GG. Cara, quanto você tá de maestria? 65, mano. Mano, eu tô 135. Só que eu acho que eu ainda tô muito atrás dos caras. Eu também, mano, eu tenho certeza que eu tô muito atrás, mas 65 já é um número bom de maestria, mano. Não, é, é um número até que razoavelmente legal. O que a gente pode fazer? Tentar derrotar mais alguns bichinhos, tá ligado? E ver no que dá, mano. É, quando eu só tô abrindo logo esses baús, tem mera... Opa! Peguei umas coisas na boquinha. Até agora eu tô com... Gomo? Tá com o quê? Tô com Gomo, Gomo no Mi. Guarda, 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 guarda. Porque no episódio 6 eu fiz um trato com Inê. Que eu vou... A partir do episódio 6 eu vou usar a Gomo. Ele vai me dar um dia pra eu conseguir pegar a Nika. Ah, eu tô Gomo, Tori, Tori vou guardar também. E mera, mera também. Nossa, meu cara... Kage, Kage no Mi também eu tenho. Boa, gente. Isso aqui eu vou jogar fora. Nem guarda essa foto. Cara, é, eu tô com o olho aqui. Eu vou usar esse olho aqui, mano, que eu tô... Eu tô com o olho do... Caraca, eu tô com o olho do Roger. Eu não sabia. Cara, eu queria ver pra derrotar mais alguns bichinhos só pra pegar XP. Ó, aqui, ó. Frota aqui, ó. É, então, tô dro... Tô pegando aqui duas vezes. Mano, eu vou abrir aqui nessa casa aqui, ó. Na área das camas. Que ninguém fica aqui. E vou ver se eu pego alguma cap, mano. Porque, bom, eu tenho algumas cap. Você tem algumas cap também? Tenho quatro, mano. Ah, GG, então. Então, eu tenho algumas cap. Dá pra gente também guardar pra final também. Não ficar só entregando cap. Sim. Você queria fazer aquela troca com a... Com a Ito, né? É, então. A Ito em troca da nossa querida... Ope, Ope, no Mi. Isso, é essa mesmo. Cara, eu troco contigo já, já. Deixa eu só abrir minhas Lucky Block. Beleza, mano. Olha só. Eu tenho mais fruta aqui. Eu vou guardar alguma mais. Tu me fala se você precisa de alguma pra guardar. Eu tenho a Nick Unique, que é a Pau Pau. Eu vou guardar. É bom, né? Tem a Ritor, Ritor e a Buda também. E tem o... Mero, Mero, Bomu, Bomu, Suki, Suki, Batu, Bata. Né? Vou deixar essas aqui porque são fracas. Cara, eu tava querendo pegar a Snow, tá ligado? Eu quase matei o Enedinica com a Snow. Tipo, ele ficou com pouquíssima. É, o próprio falou que eu quase matei ele com a Snow, tá ligado? E eu acho que se eu conseguir combar a Snow com a Nika, porque ele como combar fruta com a Nika, tá ligado? Por isso que eu quero a Nika. Eu acho que eu consigo fazer um estragozinho no Ened. É, você vai fazer. Boa, garoto. E outra, eu tenho muito minério, mano. Muita esmeralda. Eu quero pegar minha família. Randal Femini. Eu tenho duas Randal Femini, se você quiser. Nossa, vai ser boa. Porque dá pra comprar muita aqui, velho. Muito, tipo, muita. Tem três packs. Eu tava querendo ver o banco de Randal Femini pra ver se eu peguei mais maçã. Pra ver se eu pego a família Monkey D, tá ligado? Então, eu preciso da família D, que vai ser muito mais fácil pra mim. Vou abrir aqui também. Pega cap, pegue cap. Mano, você é muito cagão, velho. Pegue cap, velho. Ah, eu acho, mano. Peso, só tem eu e você, mano. Não, é, só tem... Hoje no nosso time só tem eu e você, velho. Mano, eu peguei seis cap, velho. Tenho por aí. Já que... Mano, eu peguei mais maçã, velho. Meu Deus, você é muito cagão. Vou abrir aqui. Já que tem só eu e você, já sabe, né, que eu vou falar. Você fica com o Inê, eu fico com o C... Cara, mas eu marquei um X um Cucão ontem. Pra gente resolver hoje. Vixe. Então. Eu não quero o X um Cunha nem a pau, mano. Porque ele tá de Nink. Eu não vou conseguir tentar ele. Cara, eu tenho uma estratégia. Por isso que eu queria o Up. Tirar o coração dele e obstruir. A gente pode tirar o coração dele e ameaçar ele. Ele não fazer nada e deixar só você e dois do X um. Porque eu tenho certeza que ele vai querer interferir. Não, mas se eu tirar o coração dele, eu não vou esperar não. Vou matar, mano. O problema é dele. Ele vai estar com o coração dele na minha mão. Verdade, você falou uma coisa certa. Mano, eu não tenho sorte, velho. Já tô abrindo tudo. Não vi o cap. Mano, se eu te falar que maçã dourada normal eu tenho um pack 30. Maçã dourada eu sei que eu tenho muito também. Eu tenho quatro capes. Então é. Cap eu vou andar só com... Vou andar com quatro também. Cap eu vou andar só com uma, mano. Não vale a pena. Mano, eu vou andar com três na real. Quer ver uma coisa que vale a pena? Hum. Carne. É, não. Carne vale muito. Só que eu não tenho muita carne. Isso aqui é um maior problema. Eu tinha. Tem algum lugar, mano. Eu tinha, só que eu perdi, tá ligado? Eu morri, fui, né? É, mas eu tinha muita carne, mano. Caraca. Bom, Crimson. Vamos fazer a nossa troca, então? Bora. Cadê? Deixa eu só usar esse aqui. Mano, eu não tô conseguindo usar... Por que eu não tô conseguindo usar o haki? Ah, tô sentado. Aí, ó. Quarenta e quatro carne, Clitinho, no total. Cadê? Quer tomar aqui metadinha? Vou te dar metadinha. 22 ali, ó. Toma. Ó, valeu. De nada, amigão. Vamos fazer a nossa troca. Eu vou te dar a up. Em troca, você me dá a... A Ito Ito no mic. Eu quero testar uma parada com ela. Beleza, GG. Ó, a Ito é boa pra farms, mano. Você fica spawnando os bichos no canto da gaiola. Sim, sim. Tô empurrando eles aqui, ó. Dá uma, tomou aqui a up. Dropei. É, desculpa. Muito obrigado por fazer trocas com você. Não, eu já vou comer aqui a up, velho. Eu já ia falar isso aí agora. Ó, eu tenho chave também de frutos com o meu. Sim. Não, se liga nisso aqui. Dá um oi, dá um oi. Oi, meu. Oi, oi, oi. Pode dar oi também? Pode dar oi também? Não, não, não. Ela não, ela não. Pô, qual é o poder que rouba o coração da up? É o... Acho que é M.E.S. o nome. M.E.S.? Beleza, então. Tem que lembrar bem desse nome, tá ligado? É tentar em mim, tenta em mim. Certeza? É, se fechar o room, você não vai pegar meu coração. Tá, tem o gama-gama. Tem o... Up, destruir. Nossa. Acho que é a bisturi, é a bisturi, é a bisturi, é a bisturi. Mas deixa eu ver. Tenta bater em mim, sei lá. É. Peguei. Não, já não, já não. Não, já não, já não, já não. Eu entendi. Fechei, 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 fechei. Cara, GG, eu entendi muito como funciona isso, Crizo. Boa, garoto. Boa, garoto. Estamos fortes, então. Caraca, estamos fortes, estamos fortes. Caraca, Crizo. Bom... Vai, gaiola. Nossa, eu tô muito bom, mano. Então, acho que o PVP já tá on. Você tá querendo se dividir já. Tão vindo pra cá. Tão vindo? Tão vindo pra cá. Vamos se dividir. Bora, bora. Como é que sai daqui, Crizo? Aqui. Ó, calma. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, ó. Bora, 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 bora. Isso, isso. Vamos se dividir. Você foi esperto, hein? Vou colocar fly e uma... A gente tem fruta. Não, não, não. A gente não pega bagulho de água. Viu? Eu te mando alô. Tô voando com a minha fruta. E é isso, mano. Até. Até, até. Beleza, galera. Eu tô com bagulho de água porque eu pisei no gelo. Bom, eu me dividi aqui com o do Crizo. Hoje é só eu e o Crizo contra o Khan e o Inei, tá ligado? Eu vou ver se o Khan faz uma batalha comigo, mano. Vou ver se o Khan faz uma batalha comigo. É, é porque, tipo, eu tinha marcado... Hum, quem tá aqui? O Krizo? Ah, não. É, o Inei tá reclamando do lag. Eu não tô com lag, não, mano. Mano, eu chamei o campo 1x1, tá ligado? Tá, chamei ele pra vir pra ponte, tá ligado? Ai, galera. Tá, vamos lá. Tô aqui na ponte. Essa aqui é a ponte, galera. Só o problema vai ser se ele estiver lá do seu lado. Beleza, eu tô aqui na ponte. Tá, só esperar ele chegar. Mano. Caraca, galera. Vou tirar o meu x1 com o Khan. Eu vou ver se dá certo a tática de obstruir, tá ligado? Vou ver muito se dá certo a tática de obstruir. Beleza? Cadê ele? Tem que só esperar, tem que só esperar o Khan. Mano. Se eu levar o Khan, vai ficar faltando só o Inei do time deles, tá ligado? É que eu levei o Drunk. E o Space e o Pablo eu quase não vejo. Nossa, mano. Aí eu vi o Jinbei ali, eu já achei que era o Khan, velho. É, o medo tá... Tá tenso, galera. O medo tá osso. Cadê? Tá, eu não faço ideia de onde tá o Khan, não, mano. Eu tô na ponte. Será que ele tá lá do outro lado? Talvez, eu acho que o Khan deve tá do outro lado, mano. Eu acho que ele tá do outro lado da ponte. Vou dar a volta aqui na ponte, tá ligado? Se ele não tá ali, ele deve tá do outro lado da ponte. Eu acho que vai ser o esquema. Vou dar a volta. Mano, será que ele vai tá lá? Carne? Tô com 22 carnes. Bom, o Cris salvou. Cap 4. Eu acho que 4K eu pergunto o Khan. Na real, eu não sei o poder do Khan, tá ligado? Não sei nem qual de mais que ele vai tá. Beleza, tô aqui. É, ele não tá do outro lado da ponte, não. É, vou esperar. Ah, o Khan tá aqui. Aí, aí. Que da hora o Khan, mano. Beleza. Tá. Deixa eu usar aqui meu Haki. Ai, eu não tô conseguindo usar o Haki. Calma. Mano, eu não tô conseguindo usar o Haki, mano. Acho que eu tenho que tirar a bota. Ah, foi. Beleza. 3, 2, 1. Já. Tá bom, galera. Beleza. Come. Beleza. Tá, é saber usar. Ele me pegou, galera. Tá, ele tá me pegando. Beleza. Só usar. Só usar, galera. Só usar. Eu não sei se o Obstir funcionou. Eu não sei se o Obstir funcionou. Beleza. Eu não sei se o Obstir funcionou. Ele não tá tirando nada de vida, meu. Mas acho que o Obstir não funcionou. Beleza. Tá. Troca. Pega isso. Beleza. Sabia. Beleza. Eu não sei porque o Obstir não funcionou, galera. Se o Obstir não funcionar, esse aqui é um problema, tá ligado? Beleza. Tá. Cadê o Obstir? Cadê o Obstir? Galera, eu vou ter que dar uma desativada aqui na Room pra ativar de novo. Tá. Tá aqui o Obstir. Tá. Deixo ele voando um pouco. Só pra tirar isso aqui de mim. GG. Beleza. Peguei aqui o coração. Beleza. Ah, mano. É sério. Ele não morre, mano. Esse bagulho de tirar o coração não tá funcionando, galera. Esse negócio de tirar o coração não tá funcionando, mano. Esse bagulho de tirar o coração não tá funcionando, velho. Tá. Tô preso. Nossa. A outra aqui tá sendo horrível. O bagulho de tirar o coração não tá funcionando, velho. Cadê o Khan? Beleza. Meu Deus. O que que foi isso? Meu Deus. O que que foi isso? Eu não sei. Beleza. Eu vou mandar ele pra cima de novo. E vou tentar obstruir ele de novo. Tá. Ah, mano. Quem tá chegando aqui? É o Inê. Interferindo. Beleza. Beleza. Peguei o coração? Peguei. Calma aí. Beleza. Peguei aqui o coração. Agora é a hora. Mano, eu não tô entendendo porque o Obstryl não tá funcionando, galera. O Obstryl não tá funcionando, mano. Eu não tô entendendo porque o Obstryl não tá funcionando. Toma. Beleza. Eu não tô entendendo, mano. Mano, eu não tô entendendo nada, galera. O Obstryl não tá funcionando, velho. Ó. Ó. Calma. Tá. Faz ele voar. Se ele ficar aqui. Beleza. Cadê o Obstryl? Mano. Tá. Eu não sei pra que serve. Ah, não tira nada de vida, mano. Eu achei que tirava mais, tá ligado? Eu achei que tirava mais, galera. Ah, e a Opie é fraquinha, mano. Pô, a Opie é muito fraca, velho. A Opie é muito fraca, mano. Nossa, a Opie é ridiculamente fraca. Por isso que o Drank não tava querendo ela. Nossa, a Opie é ridiculamente fraca, velho. Beleza. Tá, faz lá. Só mais a Opie é ridiculamente fraca, galera. Pô, meu Haki voltou. Nossa, mas a Opie é muito fraquinha, velho. Beleza. Pega esse daqui com a gama. Beleza. Cadê? Tá. Usa isso. Spada Shisui. Faz ele voar. Fiz ele voar. Beleza, ele voou. Cadê o Kahn? Caraca, mano. A Opie é muito estranha, velho. Canta aqui. Tá. Beleza. Pronto. Beleza. Tá. Tá. É, Kahn. Desativa a Opie. Ativa a Opie. Beleza. Tira esse Haki. Pega isso. Tá. Ô. Ué. Bom. Tá, ele pediu. Nossa. O quê? Mano, eu não sei o que o Kahn sabia, tá ligado? Nossa, mano. Minha fruta é péssima, velho. Mano, eu acho que eu vou guardar minhas capes, tá ligado? E... Que difícil pra alguém me matar, mano. Nossa, a Opie é muito ruim, mano. Galera, eu vou guardar minhas capes. Ahn... Tá, eu vou guardar minhas capes. E vou... Mano. Eu vou comer tudo, entendeu? Pronto. Me mata, mas vai me matar sem capes. Me mata, mas vai me matar sem capes. Eu vou comer tudo, filho. Vou comer tudo. Eu não vou entregar nada. Não vou entregar nada. Não vou entregar nada. Calma. Eu vou jogar isso aqui na água ainda. Eu vou jogar isso aqui na água. Eu vou jogar isso aqui na água. Pronto. Vou jogar isso aqui na água Vou jogar isso aqui na água Não vou dar nenhuma cap, fi Pera Pronto, mais cap eu não dou Nenhuma cap vai ter Não vai ter nenhuma Não vai ter nenhuma Caraca, não vai ter nenhuma, fi Nenhuma cap Nenhuma cap Beleza Galera, bobo eu não sou Ah Eu tô com a ideia Eu não sei qual fruta eu vou usar Pra mandar bem a real Mas eu tô com esse negócio de zoa mística Porque eu marco esse negócio de zoa mística Aí você troca com o Doflamingo, tá ligado E trocando com o Doflamingo, galera, você consegue Pegar a Nika, despertar a Nika Porém, mano, eu ainda não tenho a Gomo Eu vou pegar a Gomo só no episódio 6 A minha ideia é Eu combar a Nika, tá ligado? Eu combar a Nika Com a... A minha ideia é eu combar a Nika com a... Com a... com a Yuki Aqui eu lutei ontem com o Inê, tá ligado? Eu acho que vai ser bem tranquilo Se eu combar a Nika com a Yuki, mano Bom, meu haki, eu tenho o haki do armamento E também tenho o haki da observação O único haki que eu não tenho É o... O único haki que eu não tenho É o... O do... do rei Só que eu consigo fácil até matar nos mobs Mas peraí E aí, Krinza? Mano... Eu tava vendo, por repente, vocês Lá de cima da... Da negócio da ponte, mano A opa é horrível A opa é horrível Ela é horrível Ela é horrível Ela inteiramente não deve dar nenhum dano Nada, não dá nada Ela só sai pra largar meu PC quando cai o raio Mas... mas você viu como eu lutei bem? Mesmo com uma foto horrível? Eu, mano Não vi Mas quem que tava de haki do rei? Era você ou era o Kahn? Eu Ah, tá aí o Inê te matou, né? É, mas não tem problema não Se mandar bem a real não tem problema não Até porque eu joguei tudo fora, tá ligado? Antes dele pegar Será que você morreu? Eu vou te dar um presente Que presente? Guarda Porque você vai usar ele no final Uuuu Cara, você sabe que eu vou combar isso daqui muito Ah não, esse cara não, velho Olha quem chegou Olha quem chegou Olha quem chegou aí Ah não, mano Esse cara não E aí? Ah não Ah não, ele vai matar Ele não quer conversar, mano Ué Ele não quer conversar, mano Cara Esse mano precisa Esse mano precisa de um médico, velho Não, ele é Ele é maluco Ué, ele não quer conversar não, mano Ué Cara, por que ele tá me puxando? Só quero entrar aqui Mano É isso aí, mano Nossa, ele acabou com a minha up Você primeiro engordou a goma, né, Crazy? Sim, sim, guardei Tô bugado Nossa, mano Mano, o cara é louco O cara é louco O cara é louco Literalmente Não tem, não tem outra Não, ele é maluco Ele é maluco Ele é maluco Eu tô na parede, mano Eu não tô tomando dano Esse é o problema Esse cara é louco, velho Mano, mas o Crazy Eu tô na parede, mano Mano, se eu conseguir pegar a Nika com a Yuki Eu consigo para ele, mano Pra mudar bem a real, velho Sabe o que a gente tem que fazer? Pra mudar a real Nossa A gente tem que... Eu, já que você é o único que sabe jogar de goma em Nika Vou deixar você cuner, mano E eu vou falar com a rapaziada Lois, Ebert, Puck E a gente vai matar o resto Cada um pega um Eu pego o Khan Agora com a minha Ito Eu vou upar muito Vou tentar pegar o Taíto E se Deus quiser pegar uma Gura Fazer uma Yami com o Gura Eu mato ele fácil E o rapaziada vai matando Pablo, Space e o Drunk Que é que não é muita coisa difícil de se fazer Mano, o Ine tem problema Ele tá bugando eu, velho Sério? Aham É, Crazy Boa sorte pra você aí, mano Esse cara tem problema, mano Não, ele tem problema, mano Ele é nonático, ele, velho Pronto, aqui ele não me acha Eu acho Eu tô tentando chegar aí na base, mano Só pra dar uma conversada com ele Mas, mano A gente tem que mudar de base, Crazy Ele chega assim, pronto Já mata geral E fica nessa? É, a gente tem que mudar de base Mas fazer o que? Por enquanto aqui não tem nada Mano, o que esse cara quer, mano? Só quero pegar pão, velho Quero pão, mano Meu Deus Ah, de novo, mano Pô, ele me bugou de novo Ah, e não, Ine, pô Mano, o que ele acabou Vou acabar com o Khan, mano Porque você sabe onde que eu tô tentando o Khan? De tanto tempo que ele me... Que ele me matou todos os episódios Quando eu tava fraco Eu quero muito revidar Cara, eu só quero... Mano, o Ine tem problema, velho De verdade, mano O Ine tem algum problema Eu não vou atrapalhar Eu só quero... Mano, o Ine... O Ine não Com certeza Com certeza Ele tem problema? Eu vou falar Não, não é possível, galera Esse cara tem problema Não, não é possível, mano Não, não é possível, velho Esse cara tem problema, mano Nossa, eu vou pegar muito Fazer um balde e tacar fogo nele Olha isso Ele não pode ver Nossa, não vai pegar nada Não vai pegar nada Ele é bobo Achei que a gente tá deixando os bagulhos ali Mano Mano, ele vai ficar ali Ele fica aqui, ele fica 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 ali Ele tá me bugando Caraca, mano O cara quebra todas as regras do guerra, velho Pô, a primeira regra é não bugar, mano Eu tenho que dar uma fulminitada, né, velho Eu vou deixar ele ir Meu pai é tenso, né, galera Bom, meu pai é um ser complicado, velho Ai, ai A hora dele vai chegar A hora dele vai chegar A hora dele vai chegar Deixa ele ver Deixa eu pegar a gomo, filho Pegar a gomunique Ele tá lascado, mano Meu Deus Cris é muito, mano Meu Deus O time tá muito lascado Deixa eu pegar a gomunique, galera Esse cara tá muito lascado Deixa eu pegar muito a gomunique, velho Se eu pegar a gomunique Esse cara tá... Ah, eu não vou ter Nada pra fazer esse bagulho Quer ver que a lava vai cair em mim? Ah, mas se a lava cair em mim Pelo menos eu... Se a lava cair em mim Pelo menos eu... Na real não, né Porque eu não vou conseguir Ah, eu consegui tirar essa lava sim Então eu tô nadando pela lava aqui Eu não tô tomando dano Nossa, tá uma desgreta, galera Tá, tá uma desgreta Tá uma desgreta Bom, galera Problemático de Inês Saiu fora, mano Esse cara tem problema, mano Nossa, ele vai ter volta Eu tô com a goma aqui, filho Nossa, esse cara vai entrar no veneno, mano Ele vai ter que tirar a goma amanhã Eu acho que amanhã É o dia que ele vai tirar a goma Sabe o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou derrotar todos os bosses que tem aqui E vou fazer outro hack do rei, mano Ah, e vocês comentam com qual fruto eu vou amanhã, tá ligado? Vocês comentam com qual fruto eu vou amanhã Pode comentar aí, tá ligado? De todos os frutos que eu tenho Mas eu quero guardar a Yuki pra final Que eu vou de Yuki e Nika, tá ligado? Mas eu quero comentar uma fruta que seja boa, mano Ah, Niki, mano, curto Sei lá, mano Só comentem aí Porque, mano Tem que parar esse cara, mano Esse cara aí, ele tem problema, véi Esse cara é tudo menos normal, galera Esse cara é tudo menos normal, tá ligado? Tudo menos normal Levou balzinho de fruta merda ainda Esse maluco aí é tudo menos normal, galera Fruta é o que não falta pra nós usar, não, véi Nossa, eu fiquei bravo, galera Fiquei, fiquei bravo, mano Cara otário, mano Muito otário, galera Muito, muito otário Ele nem sabe do nosso baú escondido ainda, véi Vou logo mostrar pra vocês aqui, ó O otário aqui não sabe do baú escondido Mas eu não vou abrir, não, galera Eu não vou abrir, tá ligado? Porque vocês também são muito fofoqueiros Então é isso Comentem aí o que vocês querem no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí